Eu tirei essa porra da lama Não tinha nada, agora eu tenho fama Dinheiro tem pra família Um troco pra minha filha não nascida Congelei meu Rolex, me ilumina Diamante ou pôr no dedo da minha mina Pra quem achou que era o brinca Foda-se tudo, quem manda é a 30 Foda-se tudo, quem manda é a 30 Foda-se tudo, quem manda é a trinta Pra quem achou que era o brinca Foda-se tudo, quem manda é a trinta Trinta no comando Eu nem vou perder meu tempo pra criticar vocês É que o teu salário anual eu já fiz no primeiro mês Liga pro Shaq que eu tô te rolendo 300C Tô chegando com topê, tu e fazendo acontecer Minha férias casa na prainha, tô relaxando na piscina Eu já bolhei mais uma bomba, olha o meu extrato e humilhando a conta Mas quem que acreditaria que eu ia dominar um dia Eu tô vivendo meu sonho, vida boa tendo tudo que eu queria Foda-se essa porra da lama, não tinha nada agora eu tenho fama Dinheiro tem pra família, um troco pra minha filha não nascida Hoje ele é meu Rolex, me ilumina Já eu tinha o primeiro dedo da minha mina Pra quem achou que era o brinca Foda-se tudo, quem manda é a trinta 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 Pra quem achou que era o brinca, foda-se tudo, quem manda é a trinta Tá bom, por aqui tá tudo legal, furta aí o clima tropical Sazon, tô temperando o beat, doê masterchef cozinhando o hit Avon, tua beat, eu sei que ela me quer, ela só não admite Tô me empenhando pra portar os kit, pra manter esse meu cérebro de rachis Essa semana me encontro e comprando um jipe, só de mal vou recusar o fit Quero um saco de dinheiro pra eu jogar no show, pode ser só nota de vinte Me destoei porque tu é assim, que porra é essa? Explica isso pra mim Eu tirei essa porra da lama, não tinha nada, agora eu tenho fama Dinheiro tem pra família, um troco pra minha filha nór nascida Congele meu Rolex me ilumina, diamante eu pude o dedo da minha mina Pra quem achou que era o brinca, foda-se tudo, quem manda é a trinta 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 Pra quem achou que era o brinca, foda-se tudo, quem manda é a trinta 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 Legenda Adriana Zanotto